Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a PEC 108, Reforma Tributária ESA Nacional e mais uma edição do programa Papo em Ordem, além de outras notícias. Tudo isso e muito mais você confere agora no OAB Nacional. Eu começo o programa de hoje com a participação da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, na última edição do programa Papo em Ordem, com a mediação e apresentação do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Veja. Eu tenho aqui hoje uma enorme honra de receber a ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse é o nosso Papo em Ordem, é uma conversa, conversa franca, uma conversa democrática, que busca conversar com os grandes atores, com os grandes personagens da vida política, da vida jurídica brasileira, principalmente nesse momento de ataques à democracia. Então, hoje eu tenho uma honra especial, a única mulher a presidir o nosso país em 132 anos de república. uma economista que teve uma carreira de sucesso, também na área de energia, foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, ministra, depois passou a atividade política e eleitoral, sendo eleita duas vezes presidente da República do Brasil. E eu não posso terminar essa apresentação, mais uma vez agradecendo a presidenta Dilma Rousseff por aceitar o nosso convite, mas eu não posso terminar essa apresentação sem falar de um aspecto muito importante também dessa trajetória tão relevante, única no nosso país, que é o papel de resistência à ditadura. A presidenta Dilma Rousseff resistiu bravamente à ditadura militar e, por isso, foi presa, foi torturada e, de cabeça erguida, construiu esta carreira que eu comecei aqui a falar. Nesse processo todo, eu sou da época em que a OAB era e é, eu acredito ainda, e você tem demonstrado isso, um sustentáculo em termos de organizações não governamentais para a democracia no Brasil. Eu assisti a esse processo ser construído, você entende? Eu sei o papel que a OAB desempenhou no processo de redemocratização e como foi importante essa instituição para que o Brasil conquistasse a democracia. Então, eu quero te dizer que eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com você. Na ocasião, Felipe Santa Cruz e Dilma Rousseff trataram também, entre outros pontos, do racismo, misoginia, o período da ditadura e a necessidade de fortalecimento das instituições. A minha juventude e a geração ao qual o seu pai pertencia, nós não acreditávamos que seria possível democracia no Brasil. Por que a gente não acreditava? Porque a gente surge para a vida adulta, a gente emerge para a vida adulta diante de um processo de ditadura, de fechamento do Congresso, de lei de imprensa, de proibição de organização, de reunião, enfim, com todo aquele processo de fechamento que caracteriza uma ditadura. Então, era uma geração que achava que não tinha solução para o país dentro dos quadros da ditadura e perdeu, então, essa questão muito forte. E a gente, por um processo muito duro, muito, muito, eu acho assim, destrutivo, passou a perceber a importância da democracia. Então, nós adquirimos a democracia por justamente essa imensa dor, essas imensas perdas, essa quantidade de violência. E percebemos que o único caminho que pode nos levar a uma solução no Brasil é a democracia. E aí passamos a trilhar esse caminho. Seu pai não teve essa oportunidade, porque foi impedido, teve a sua vida bloqueada, foi morto nesse processo. Então, eu acho assim, isso extremamente grave, porque nós hoje estamos novamente diante de um caminho que, agora, em outros termos, também coloca a possibilidade do autoritarismo. Ele é um autoritarismo de outras formas, mas não deixa de ser, ter as características do autoritarismo, principalmente que hoje tem um aspecto muito forte ligado à violência, ligado à intolerância, o desprezo pelo diferente. E eu acredito que tudo isso conforma uma situação extremamente grave, mas, ao mesmo tempo, você tem forças dentro do país que buscam, de fato, esta, eu diria assim, esse rejuvenescimento da democracia brasileira, porque ela está muito carcomida por todo esse processo que nós vivemos nos últimos anos. A pergunta é bem objetiva, assim, para a senhora, com toda essa experiência política de vida, períodos da ditadura, pós-ditadura, a nossa democracia está em risco, presidente? Sabe, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa democracia sofreu muitos golpes, ela está muito baqueada, mas tem conquistas que nós fizemos, eu quero crer que uma parte dessas conquistas são sólidas, mas eu não sei se são sólidas o bastante diante de alguns processos golpistas mais radicais. De qualquer jeito, eu acho que o Brasil vai precisar de passar por uma nova transição dessa democracia fragilizada para uma outra democracia mais sólida. E nessa democracia mais sólida, eu acho que algumas coisas vão ter de ficar claras. Não pode ter lei de segurança nacional, tem de ter lei de defesa do Estado democrático e direito. Nessa democracia mais sólida, nós vamos ter também de ter um papel muito claro para todas as instituições, incluindo as Forças Armadas. Nós não vamos poder fazer só leis, sabe? A lei que eu chamo, o grande problema do Brasil é a lei contra a gota. Você pinga aqui, depois pinga ali, depois pinga ali. Aí, você não tem um, vamos dizer, um tecido democrático estruturado para segurar as intempéries. Eu acho, sabe, que esse processo nosso, ele só vai ter um bom desenvolvimento se as pessoas forem às ruas se manifestar. Eu acho que o Brasil está precisando dos processos que antecederam a Constituinte de 88. Sem isso, eu não acredito que só as instituições dão conta do recado. A transmissão deste bate-papo você confere no YouTube da OAB Nacional e também na programação da TV Justiça. Não perca! Mudando de assunto, aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1 milhão e 400 mil seguidores nas redes sociais? Se ainda não, agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. A OAB Nacional e outras 21 entidades publicaram na última semana um manifesto que repudia o projeto de reforma tributária proposto pelo governo federal. A carta aponta que a crise sanitária limitou o debate sobre as mudanças com a sociedade brasileira. Acompanhe na entrevista. A reforma tributária que foi apresentada pelo governo na verdade não deveria ser chamada de reforma tributária. O que ela traz é uma modificação no imposto de renda trazendo mais complexidade e aumento da carga tributária. Nós estamos há muitos anos no Brasil discutindo uma reforma tributária na Constituição com uma mudança no sistema tributário que possa trazer simplificação e menos litigiosidade neste sistema. O que veio do governo até agora? Uma proposta de mudança no imposto de renda ignorando toda a discussão pretérita em relação a uma reforma tributária mais estrutural. Então, todas as entidades reagiram no sentido de rejeitar essa proposta pontual somente no imposto de renda que traz como eu já disse aumento da carga e mais complexidade ao nosso sistema. Sendo que o que se busca é a direção contrária. Mais simplicidade neutralidade da carga tributária e menos litigiosidade. Doutor, teriam outros pontos principais que a gente deve chamar a atenção aqui no OAB nacional para o equívoco do projeto? Bom, o que preocupa a OAB é o aumento da carga tributária dos profissionais liberais em geral. A tributação dos dividendos na nossa opinião deve ser repensada no sentido de que se deve olhar a tributação dos profissionais liberais como um todo levando em consideração aqueles profissionais que estão organizados em sociedades sejam pequenas e médias empresas sejam sociedades que estejam sob o regime de lucro presumido o que se deve olhar é a carga tributária total. Dizer que há isenção na tributação de dividendos e que isso traz um desequilíbrio na tributação das pessoas físicas não é verdadeiro. O que se deve pensar é qual é a carga tributária da pessoa jurídica somada à da pessoa física. A OAB não se recusa a dialogar com o relator pelo contrário já fez uma reunião que eu diria que foi bastante produtiva estamos fazendo sugestões apesar de termos assinado o manifesto pela rejeição do projeto nós não estamos nos recusando a dialogar e a debater aquilo que está posto para aprimorar o projeto caso ele siga adiante e faça desse projeto algo mais justo e simples para o profissional liberal. O presidente da OAB nacional Felipe Santa Cruz celebrou o trabalho de mobilização feito pela ordem em conjunto com outras entidades de classe na atuação contra a tramitação da PEC 108 que tratava da natureza jurídica dos conselhos profissionais e trazia perdas para a sociedade e para a defesa da cidadania. A PEC chegou ao fim no Congresso Nacional após o pedido do governo federal. O assunto inclusive foi destaque no site da OAB. A notícia destacou que a medida foi entregue ao Congresso Nacional em julho de 2019 e a OAB desde então realizou intenso debate e se mobilizou contra o texto apresentado. A ordem avaliou naquela ocasião que a medida tinha por objetivo calar a advocacia e desproteger o cidadão. A primeira manifestação foi feita pela diretoria da OAB Nacional e pelo Colégio de Presidentes das Seccionais destacando o perigo da proposta. Em entrevista ao site Felipe Santa Cruz afirmou abre aspas que a derrota definitiva da PEC 108 fruto de uma grande mobilização da OAB e de todos os conselhos profissionais é uma grande vitória para a advocacia e a sociedade e que a proposta era uma tentativa de calar a advocacia e desproteger o cidadão era uma interferência indevida nos conselhos profissionais em especial na OAB para enfraquecê-la e dificultar sua ação em defesa da advocacia e da democracia. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido não saia daí. A OAB Nacional participou na última semana do ato de desagravo público em repúdio às agressões sofridas pelo advogado Orsélio Ferreira Silvério Júnior em Goiânia. O ato foi realizado na Praça da Bíblia ao lado do local onde policiais militares imobilizaram e atacaram o advogado em pleno exercício da atividade profissional. Esse ato solene aqui representa para mim a volta da minha dignidade como pessoa e como profissional do direito. Sou muito orgulhoso de ter o presidente todos os nobres colegas que estão aqui e se solidarizaram com os atos que eu sofri no dia 21 de julho de 2021. Vamos relembrar o caso? No vídeo publicado pela imprensa e divulgado nas redes sociais é possível ver o advogado sofrendo uma série de tapas e socos e sendo arrastado pelo chão por um PM. A ação violenta continua mesmo após populares informarem que o homem agredido se tratava de um advogado. A ordem sempre esteve presente em todas essas situações como estamos enfrentando aqui na cidade de Goiânia no estado de Goiás. A advocacia tem na ordem dos advogados do Brasil o esteio para juntos combatermos todas essas agressões às prerrogativas e hoje criminalizadas pela lei de abuso de autoridade e pela lei que criminaliza as violações às prerrogativas. Onde existir uma violência contra a advocacia ali estará presente a ordem dos advogados do Brasil em socorro ao advogado à advogada ofendida e também à cidadania brasileira. É preciso esta presença da ordem como um dever institucional. É preciso ser reconhecida essa presença da ordem como um dever institucional. Uma instituição que luta pelo Estado Democrático de Direito e pelas prerrogativas da advocacia. Lutamos tanto para fazer aprovar no Congresso Nacional uma lei que criminalizou as violações às prerrogativas profissionais da advocacia. Lutamos anos contra a tortura e, portanto, não vamos admitir a ordem dos advogados do Brasil violência contra a advocacia. E, portanto, o primeiro passo, além do desagravo, é criminalizar a atitude daqueles policiais que ofenderam um advogado aqui no Estado de Goiás. Seja pelo crime de tortura, pelas imagens que eu sou avisando pelas redes sociais, seja pelo crime de abuso de autoridade, seja pelos crimes contra as prerrogativas da advocacia e outros tipos penais que podem incorrer naquela ação drástica da polícia violenta do Estado de Goiás. mas também é preciso e este é a marca da gestão apoiada que estamos no presidente Felipe Santa Cruz ir além. Além com a ação civil pública para responsabilizar o Estado sobre os danos coletivos produzidos pela advocacia porque aquela ofensa manifestada contra o advogador Sérgio Júnior é uma ofensa contra os mais de 1 milhão e 300 mil advogados e advogadas brasileiras e que precisa ser reparado por dano coletivo moral e mais ainda é uma ação que pretende estabelecer um protocolo um protocolo de ação geral nas relações entre as forças policiais do Brasil com e para a advocacia. O que nós queremos é que todas as forças policiais deste país respeite o trabalho de cada advogada de cada advogado do IAPOC aos filhos. A Escola Superior de Advocacia Nacional tem realizado transmissões ao vivo pelo YouTube da ESA Nacional com conteúdos atuais e de interesse prático para toda a advocacia. O primeiro a ser destacado aqui tratou do tema intitulado Simplificando o Compliance. Compliance significa esse termo já começando a falar do termo em inglês Compliance significa cumprimento. E o que é esse cumprimento? Simplesmente cumprir as regras. Sim, a priori sim, mas é muito além disso. Existe um livro muito bom no Brasil sobre o Compliance que é um livro da Marcela Bloch da professora Marcela Bloch que explica a origem do departamento décadas atrás no setor financeiro e falava justamente desse Compliance regulatório começou daí de cumprimento das regras regulatórias principalmente no setor financeiro. Só que a sociedade foi ficando cada vez mais complexa as relações sociais ficaram mais complexas e essa área e esse termo acabaram ganhando uma amplitude muito maior uma abrangência muito maior. Então passou a abranger por exemplo fazer a coisa certa em qualquer situação com ou sem regulamentação dizendo o que é fazer a coisa certa. Então por isso muita gente chama em português de integridade. Aqui no Brasil o tema ganhou muita notoriedade logicamente com as investigações da Lava Jato e por isso no Brasil ficou mais conhecido com o viés de anticorrupção com a mitigação de área de Compliance como uma área que mitiga riscos anticorrupção. Paralelamente também a Lava Jato também houve a promulgação da lei anticorrupção que trouxe uma série de obrigações uma série de inovações e obrigações para empresas e para pessoas físicas também. Então por exemplo a responsabilidade objetiva da empresa por atos que os seus funcionários ou representantes fazem e multas que chegam a 20% de faturamento anual das empresas. Então acho que esses dois eventos fizeram com que o Compliance no Brasil fosse muito associado a combate à corrupção e é isso mas não é só isso. Quando a gente vê a lei anticorrupção ela traz uma das inovações e justamente o foco para a iniciativa privada a gente começa opa peraí agora sim porque faz parte a gente não tem como combater a corrupção só com foco no funcionário público se existe alguém que é corrompido tem alguém que corrompe então a gente precisa atuar nessas duas frentes e a Patrícia falou bem essa grande inovação justamente o foco para a iniciativa privada com a previsão de responsabilidade objetiva ou seja a gente está aqui no público de advogados mas assim independe da culpa e por isso a importância dessa cultura de integridade que a Patrícia tanto falou ou seja eu estou ali estou trabalhando na federação qualquer pessoa que esteja ali falando em nome da federação que pratica algum ato que possa gerar algum dano à administração pública nacional ou estrangeira se comprovado esse nexo de causalidade entre o ato praticado e o prejuízo gerado isso já é suficiente para configurar a minha responsabilidade com base na linha de corrupção então isso foi uma inovação muito importante no combate à corrupção que obviamente gerou uma preocupação muito grande por parte dos empresários porque se não houver essa cultura o risco é muito grande mas não só em relação aos funcionários da empresa mas também aos seus fornecedores por isso a importância dessa cultura não só em relação aos seus ao borde da empresa aos funcionários mas todos os stakeholders principalmente eu diria os fornecedores porque pode ser que aquele fornecedor de alguma forma se ele não souber as suas regras se não ficar muito clara essa comunicação essa transparência em relação ao que você espera dos seus fornecedores você pode se ver envolvido em algum escândalo de corrupção Outro assunto debatido no YouTube da ESA Nacional foi as novas perspectivas em negociação para a advocacia acompanhe de um lado de um lado temos essa mediação facilitativa ou facilitadora que é onde as partes dos advogados tem ou melhor onde o mediador não tem tanta influência no processo desde claro lembre-se estou dando um exemplo exacerbado do ponto mais extremado desse espectro o mediador desde o início do processo ele vai perguntar as partes que tipo de mediação vocês querem onde vocês querem se encontrar quem é que vai estar presente etc etc e dentro do processo ele também vai dar a maior parte do poder de decisão para as partes sem entrar de maneira alguma com qualquer tipo de parecer ele vai ser um neutro perfeito claro vocês devem estar pensando existe não existe nós não somos neutros nós não somos pessoas isentas de qualquer tipo de julgamento mas isso é a teoria da mediação facilitativa então dentro do processo o mediador vai perguntar o que vocês acham o que vocês querem as partes vão comandar basicamente o processo o mediador não vai entrar em razão de direito não vai entrar em qualquer não vai mencionar qualquer outro tipo de assunto que não seja de interesse das partes que não tenha vindo a pauta então esse é um exemplo exacerbado de mediação facilitativa do outro lado do espectro temos a mediação avaliativa que é exatamente o oposto geralmente quem faz as mediações avaliativas são juízes aposentados por quê? porque eles estão acostumados a tomada de decisão eles estão acostumados a controlar o processo e muitas vezes as partes vão buscar esse tipo de mediador porque é isso que elas querem por exemplo o advogado pode ter um cliente que não entende que aquele direito que ele está reclamando ele vai ganhar que ele vai conseguir em juízo então o advogado faz questão de buscar um mediador que seja um juiz apresentado que diga para o cliente você está louco você não vai conseguir um milhão de dólares o máximo eu com 25 anos de tribunal o máximo que eu dava era 10 mil para esse tipo de caso então volta lá faz as suas contas e apresenta outra proposta e também vai controlar mais o processo lembre-se eu estou dando exemplo dos extremos tem um espectro total eu mesmo já fiz mediações que eu inicio facilitativo tem pontos que eu tenho que ser muito avaliativo a minha leitura é que assim começo do século 21 mudou muito a advocacia e o advogado agora ele claro precisa saber bem direita real dominar a questão de fundo mas também ele precisa entender um pouco mais que isso é a prática e principalmente a prática negociada então usando um blocado típico que falamos mais vale um acordo ruim que uma sentença mas tudo bem e um acordo péssimo ele vale mais vale a sentença eu estou presumindo e mais vale um acordo bom tá bom tá tudo isso muito subjetivo então vamos imaginar que eu estou com um caso estou falando de um caso concreto de dar a compra de um imóvel em que a pessoa paga o sinal no valor de 32% do imóvel e não conseguiu pagar o principal e está pedindo dinheiro de volta do sinal dizendo que o sinal foi excessivo porque era um 32% do valor do principal então começa a discutir qual seria a posição do STJ em relação ao que vem a ser valor excessivo de sinal então aqui você vai dizer olha o que é um acordo bom o que é um acordo ruim o que é um acordo péssimo porque muitas vezes o advogado ele vai precisar saber e quantificar na sua negociação qual é o linear que vai falar olha se tiver abaixo disso eu realmente vou preferir e mais do que isso a partir desse momento ele vai ter que planejar uma negociação para que a negociação não fique emotiva quase como me permite um paralelo até grosseiro mas verdadeiro é o caso da pessoa que acorda pensando acho que eu vou comprar um carro ele entra na concessionária e sai com a ideia de que realmente consegui comprar um grande veículo um super bom preço porque o governador falou olha esse preço eu consigo fazer só para você e só hoje quer dizer esse conhecimento de negociação permitir ser persuadido pela outra parte não cabe mais com um advogado moderno este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui se quiser conferir tudo que a UAB vem fazendo não deixe de seguir a gente nas redes sociais nos vemos na próxima semana até lá Tchau Tchau